O D23 está sendo diferente mesmo, né? Pô! Eu estou nascendo de novo, é muito legal. Muita coisa nova, mostrar para a minha família SBT tudo o que eu aprendi. Estou acionando aqui, estou indo para o SBT, estou indo para a minha casa. Isso é muito gostoso, é muito legal, cara. Quantos helicópteros estão envolvidos nisso aí hoje? Vai vir em outro! São quatro helicópteros! Nós estamos ricos! Sabe que esse helicóptero, todo chiquetoso, de 12 a 15 milhões de dólares, ele tem uma habilidade especial de conseguir voar dentro das nuvens. É aquele ali? Está vindo? Cris, tem mais um helicóptero chegando aqui. Não, na verdade são mais dois. Olha só! A gente parou o céu de São Paulo, né? É uma família emissora mais gostosa do que o SBT. É uma família emissora mais gostosa do que o SBT.